Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. A agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas famílias que cultivam alimentos, peixes, trabalham na floresta, criam aves e gado, têm um importante papel no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Mas os agricultores familiares enfrentam muitos desafios, como o acesso à posse dos seus territórios e a recursos naturais e produtivos, vulnerabilidade com as mudanças climáticas ou o alto índice de migração urbana de jovens e mulheres, devido à falta de oportunidades nas áreas rurais. Agricultores familiares executam sistemas agrícolas diversificados e preservam alimentos tradicionais, contribuindo tanto para uma dieta balanceada quanto com a preservação da biodiversidade mundial. Eles fazem parte de redes regionais e culturas locais e deixam boa parte de sua renda nos mercados de sua região, gerando muitos empregos. Todas essas características mostram que os agricultores familiares possuem um potencial único para impulsionar sistemas alimentares sustentáveis e produtivos se as políticas ambientais os apoiarem nesse processo. Para isso, governo, academia, cooperativas, sociedade civil e organizações internacionais comprometeram-se em fortalecer a agricultura familiar, não apenas através de assistência técnica, mas também através de esforços para gerar dados, estudos, estatísticas e políticas e regulações nacionais. Diversas fontes de informação, se consolidadas, podem ser ferramentas fundamentais em tomadas de decisão, melhorando a qualidade de vida, especialmente nas áreas rurais. A Plataforma de Conhecimento da Agricultura Familiar permite o acesso livre e imediato à informação em todo o mundo, no que diz respeito à agricultura familiar e a seus tópicos relacionados. Ela promove o compartilhamento e a disseminação de conhecimento entre todos os atores envolvidos no desenvolvimento dos territórios rurais. Além disso, a Plataforma dá visibilidade às políticas implementadas e ao conhecimento desenvolvido através das colaborações sul-sul e triangular entre as nações. Ela promove também redes de gestão de conhecimento, ao conectar quem busca informações e quem as fornece. Com isso, melhora o aprendizado mútuo e beneficia todas as autoridades especialistas relacionadas ao setor rural. Colaboradores de várias áreas estão participando dessa iniciativa providenciando conteúdo. Assim, os usuários poderão ter acesso a essas fontes. A busca é bem simples. Selecione a língua e o tipo de documento que procura, dentre os tópicos. Políticas públicas, leis, manuais, estudos de casos, estudos comparados, livros, jornais especializados, artigos, vídeos, projetos ou práticas relacionadas à agricultura familiar. Todo o conteúdo incluído na Plataforma está disponível e classificado por região, país, tema e ano. Também é possível fazer uma pesquisa específica, com palavras-chave e conceitos técnicos, o que irá fornecer resultados mais refinados. Você tem alguma informação que ainda não foi incluída na Plataforma? Você pode compartilhar seu conteúdo e trocar experiências. Sua instituição também pode fazer parte de nossa rede global de colaboradores. Essa é a Plataforma de Conhecimento da Agricultura Familiar, fornecendo informação de qualidade disponível para todos e empoderando agricultores familiares ao redor do mundo. Legenda Adriana Zanotto